Policiais militares do 5º Batalhão recebem uma denúncia por telefone que numa vila de apartamentos que fica na rua Altemar Dutra, isso no bairro Tancredo Neves, Zona Leste, estaria acontecendo um intenso tráfico de drogas. Os policiais então foram verificar esta denúncia. E o que aconteceu? Ao chegar um elemento, avista a viatura e sai correndo. Mas só que os policiais militares são mais rápidos e conseguem deter esta pessoa. Só que também do lado de fora desta vila, os policiais militares conseguiam ver que uma das portas de um dos apartamentos estava aberta. E nisso eles visualizam porções de droga. Eles entram na residência e nisso uma outra pessoa é detida. Lá nesta residência haviam várias porções pequenas de droga, também dinheiro trocado e material para indolamento. Ocorria naquele local um intenso tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, as duas pessoas foram o quê? Conduzidas aqui para o departamento de flagrantes. E agora é o delegado de plantão que tomará as medidas cabíveis que este caso requer. No boletim de ocorrência, deu o quê? Tráfico de entorpecentes. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.